Nos últimos quatro meses, São Vicente testemunhou uma diminuição na criminalidade e uma melhoria na sensação de segurança. Segundo a Polícia Nacional, um ganho conquistado graças a um inovador modelo de policiamento. A Polícia Nacional de São Vicente aplicou recentemente coimas a infratores, incluindo um taxista multado em 5 mil escudos por trabalhar a usar calções e chinelos e um condutor penalizado em 25 contos por conduzir sob efeito de álcool. A avaliação realizada pela Polícia Nacional revela uma tendência positiva no combate à criminalidade em São Vicente nos últimos quatro meses. O chefe da Esquadra do Comando do Mindelo atribui essa melhoria ao novo modelo de policiamento adotado desde abril. O aumento das ocorrências criminais, como assaltos a estabelecimentos comerciais, durante o pico em abril, impulsionou a criação de equipas noturnas de patrulhamento focadas na prevenção de delitos. Essa mudança da estratégia também incluiu mega-operações surpresa durante o verão, que resultaram na fiscalização de suspeitos, locais de venda de drogas e na apreensão de indivíduos na posse de armas. Elvis Leite afirma que, embora não forneça números específicos, houve uma notável diminuição na taxa de crimes em São Vicente. A Polícia Nacional realizou uma intervenção noturna abrangente abordando 242 indivíduos, revestando 161, detendo 5 e identificando 18. A operação também focou na fiscalização de veículos, resultando em coimas e apreensões, principalmente de motociclos e ciclomotores. Os esforços da Polícia Nacional se estenderam aos espaços comerciais, com fiscalização de 39 pontos de venda durante uma operação que encerrou estabelecimentos por descumprimento do horário e identificou situações irregulares. Essa abordagem mais ativa e preventiva da Polícia Nacional de São Vicente contribuiu para a redução da criminalidade e o aumento da segurança, reforçando a confiança da comunidade na aplicação da lei, reforçou o comandante.